Isso mesmo, o Suárez tá no BID e os outros reforços também, menos o Cristaldo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, qual vai ser a provável escalação pro Grêmio amanhã contra o São Luís na Recopa Gaúcha. Mas antes, gurizada, quero lembrar vocês aí que o vídeo é patrocinado aí pela PagBet, plataforma aí, uma das melhores do Brasil, a PagBet te dá cotações altíssimas, tu consegue entrar lá pra jogar, né, pra fazer a tua apostinha por apenas 2 reais, cara, 2 reais tu já consegue, não, na verdade 1 real, cara, falei até errado aqui, 1 real, mano, 1 real tu já consegue depositar e consegue apostar lá na PagBet, só entrar pelo primeiro link que tá aqui no comentário fixado, tem cotações altas, tem suporte lá 24 horas humanizado, vocês não vão aí ter problemas e aquela coisa, acertou, tá pago, lá na PagBet é assim, então tu vai lá, fez tua aposta, acertou, já era, e lembrando, tá, gurizada, Grêmio aí vai começar a jogar agora, né, vai voltar a jogar, amanhã já dá pra colocar uma fezinha ali no, mano, olha aqui, uma fezinha no Grêmio, só pra vocês terem uma ideia, se apostar no Grêmio, eles estão pagando 1.25, cara, pro Grêmio contra o São Luís, em casa, na Arena Estrela de Soares, dá pra botar uma grana, hein, dá pra botar uma graninha ali e fazer o dinheiro, então vai lá, que na PagBet é assim, acertou, tá pago, beleza? Beleza? Gurizada, vamos lá, vamos continuar então o vídeo, vamos falar sobre os reforços, os reforços que estão no BID, né, hoje o Grêmio aí colocou seus jogadores relacionados, né, divulgou os jogadores relacionados, vamos colocar até na tela aqui, pra gente ver junto, o que que tá rolando, né, porque é o seguinte, o, alguns jogadores já estão no BID, já tá tudo certo, porém tem uns que ainda não, deixa eu vir mais pra cá, mais pro canto, que eu vou colocar aqui na tela, pra vocês verem comigo, tá, gurizada, vamos lá, vamos colocar aqui, os jogadores que estão relacionados para o jogo amanhã, contra o São Luís, são esses daqui, esses jogadores a gente pode contar que estejam no jogo contra o São Luís, goleiros, Adriel e Breno, zagueiros, Bruno Alves, Bruno Vini, Gustavo Martins, Kahneman, laterais, Diogo Barbosa, Fábio e Reinaldo, João Pedro ainda não está, né, então João Pedro ainda não está, os meias, Bitello, Campas, Felipe Carbacho, Galdino, Gustavinho, Lucas Silva, Pepe, Tassiano, Thiago Santos, Vila Sante, no ataque, Diego Souza, Ferreira, Guilherme e Luícito Soares, é isso, mano, e a gente tem aqui também o BID, né, o que que aconteceu, quem é que entrou aí no BID, hoje que estava faltando, entraram essas joias aqui do Tricolor, né, que vai carregar já, já, e a gente já vai conseguir ver, o primeiro de todos é o Luizito Soares, que entrou aí no BID, hoje, não somente o Luiz Soares, mas também entrou o Reinaldo, entrou o Carbacho, o Fábio, o Everton Galdino, o Pepe, o Bruno Vini e o Gustavinho, ô Noteg, cadê o Cristaldo, pelo amor de Deus, cadê o Cristaldo, cadê o homem, então, gurizada, o Cristaldo, o Paulo Calef falou, hoje, numa entrevista coletiva, que ele deu ao Grêmio, né, que não teve seu nome regularizado ainda no BID, por causa de uma pendência lá com o Huracan, né, o time que ele estava jogando antes. O seu antigo clube, né, o clube argentino, o do Huracan, não entregou ainda, né, toda a documentação do jogador para a Associação Argentina de Futebol e para a CBF, então o argentino não terá o seu nome publicado no boletim informativo diário, que é o BID, há tempo para jogar contra o São Luiz, e por isso ele não vai ter condições de entrar em campo contra o São Luiz na partida válida pela Recopa Gaúcha. Gente, o jurídico do Grêmio trabalhará nos próximos dias aí para colocar o Cristaldo à disposição do técnico Renato Portaluppi para a estreia do Gauchão no sábado, dia 21, contra o Caxias. Porém, essa situação toda, né, vai depender da agilidade dos argentinos em viabilizar a documentação necessária. Além do Cristaldo, o Grêmio ainda precisa regularizar a situação do lateral João Pedro, que te viu também que não foi relacionado, né, e não está no BID. Contratado pelo Porto, ele ainda busca obter suas melhores, na verdade, ele não entrou ali na lista do BID de hoje, né, o João Pedro, porque ele não entrou na lista de relacionados. Por qual motivo que ele não vai jogar? Porque o Grêmio aí busca, né, regularizar a situação do João Pedro. Ele está buscando aí obter aí suas melhores condições físicas, né, porém o Carbajo e o Soares já estão regularizados e já estão aí no BID e já vão jogar, já estão em condições físicas consideráveis e vão conseguir jogar normalmente amanhã contra o São Luís. Beleza, gurizada? Mas então é isso, gurizada. O João Pedro também aí está com essa situação, né, para resolver, para ele ser regularizado. No BID também, juntamente com o Cristaldo. Cristaldo, mas vamos aguardar que em breve está tudo certo e, cara, pelo menos a grande maioria dos reforços já estão no BID e vão conseguir estrear amanhã. Beleza, gurizada? Tamo junto, nos vemos na Arena amanhã. Vou estar lá pelo Setor Gramado Oeste, quem estiver por lá, dá um salve lá, tamo junto. Grande abraço, valeu, falou e fui!